Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, hoje vou aqui abrir com vocês uma encomenda da Rituals, ok? Então fiz aqui uma encomenda na Rituals online, no site deles, e então vou-vos mostrar o que recebi, tenho aqui então a caixinha, ok? E vou-vos mostrar, a encomenda vem pela UPS e chegou-me em cerca de 3 dias úteis, foi relativamente rápido, portanto ela vem mesmo da Holanda e chegou-me em 3 dias úteis, paguei por multibanco, com referência multibanco, gerada no site, portanto é muito simples, e achei que foi muito rápido até, como sempre a UPS tem um acompanhamento, vai sempre mandando mails, assim para nos informar onde está a encomenda, portanto um bom acompanhamento da encomenda, estou satisfeita, e então vou-vos mostrar o que comprei, ok? Vamos abrir aqui assim a caixinha, portanto é mesmo uma caixa, vem mesmo assim numa caixa da Rituals, no site da Rituals podem fazer compras, para não pagarem portes, as compras têm que ser superiores a 20€, não é? E então assim os portes ficam grátis, portanto eu com o que encomendei, não paguei portes, ok? Então vamos ver, vem assim tudo bem protegido, a caixa vinha assim já assim um bocadinho, pronto, um bocadinho amassada, digamos assim, mas vinha bem fechada, e os portes vêm bem protegidos, com este papel sabem assim, cheidar para proteger os produtos, vamos tirar assim, e vou-vos mostrar então o que comprei, vou mostrar assim dentro, estão a ver? Vem tudo bem protegido, tanto por cima como por baixo também. Então, eles lançaram agora na Rituals uma coleção nova, eu penso que é de edição limitada esta coleção, e que tem uns produtos maravilhosos, que eu fico muito curiosa e tive mesmo que os mandar vir, acho que os mandei vir quase todos, ficou-me só, só houve dois que, que não, que não, não mandei vir, um é uma bola daquelas infrevescentes para o banho, e acho que era também uma máscara assim também para a cara, assim de argila, assim, é uma coisa assim do género, até acho que lhe chamam de borracha, máscara de borracha, pronto, esses dois não mandei vir, mas os outros produtos mandei vir todos. Então, a novidade deles é o Ritual de Holly, portanto, Ritual of Holly é o novo ritual da Rituals, ok? Então, o primeiro produto que me chamou muito a atenção foi aqui a Shower Flower, ou seja, é uma mousse de banho, como eles têm, quase todas as gamas têm as mousses de banho, não é verdade que eu sou absolutamente fã, agora têm esta, neste, neste ritual, no Ritual of Holly, que é um ritual assim que tenta dar, assim, com os produtos, transmitir felicidade, harmonia, ver as pessoas mesmo, assim, no seu natural e não, pronto, privilegiar o real das pessoas, ok? Então, pronto, e então é assim toda ela cheia de cores, as cores, acho que estão muito bem conseguidas, assim, rosa, vermelho, meio fluorescente até, as embalagens, eu vou-vos mostrar então as que comprei, começando aqui por Shower Flower, ele deita em flor, a mousse sai em flor, aqui por causa deste difusor, eu ainda não experimentei, estou mesmo a ver agora com vocês também, não experimentei nada, eu depois vou-vos fazer post no blog, também, para vos dar a minha opinião sobre elas, sobre os produtos todos, portanto, este custou-me 7,5€ e tem 200ml, esta mousse, ok? Eu acho, deve ser, assim, fantástico, portanto, este foi então o primeiro produto. Outro produto que comprei também para o banho foi Holly Molly, foi o Foaming Shower Gel e é também uma mousse, eu penso que esta é mesmo parecida com as outras, a maneira de deitar com as que eles têm na gama deles, de todos os produtos deles, portanto, que têm estas mousses de banho, este é igual, portanto, só o cheirinho, ai, é maravilhoso aqui, assim, cheira, mesmo aqui na embalagem, cheira assim a coco, um coco suave floral, esta tem flamingo flower e pink grapefruit, portanto, esta tem 150ml, a mousse de banho e esta, a outra que eu vos mostrei antes, tinha 200ml, como vos disse, e tem white lily e peach blossom, mas depois os cheiros, eu penso como, tal como nas outras gamas da Rituals, os cheiros devem ser todos mesmo muito iguais, assim, nos produtos da gama, ok, assim, e esta, então é o flamingo flower e o pink grapefruit, portanto, tem um cheiro, só que assim, pela embalagem, o cheiro é maravilhoso, é assim mesmo excelente, agora para o fim do verão, eu acho que vou adorar isto, e esta custou-me 6,50€, esta assim com 150ml, 6,50€, ok, mais produtos, comprei também o creme, portanto, o body lotion, que se chama cream on, é um body cream, estão a ver, assim, é em besnaga, tem 100ml capacidade, e diz que é de flamingo flower e pink grapefruit, portanto, é igualzinho, esta aqui, tem as mesmas notas, assim, de, vamos ver, o creme, eu vi no site que o creme era, é assim, estão a ver, é branquinho, estão a ver, isto deve ser maravilhoso mesmo, vou pôr aqui assim, ai, é refrescante, é fantástico, custou 6,50€, esta embalagem, hum, é um cheiro maravilhoso, floral, misturado com frutos, é mesmo muito, muito bom, dá-se uma sensação de frescura e é veludado, eles no site diziam mesmo, que era, na descrição deste produto, que era assim mesmo, uma veludada, a veludada, a textura, assim mesmo, e que era para dar bem-estar, assim, a pele, acho que deve ser, o cheiro é maravilhoso, é um cheiro fresquinho, muito, muito agradável, portanto, aqui está o creme, e tem mensagens, assim mesmo, na parte de trás da embalagem, é muito giro, you are meant to be real, é muito giro, mesmo, tem mensagens, várias mensagens de bem-estar e de, e de incentivo, portanto, eu acho que é uma, aqui uma coleção muito positiva de Rituals, para nos pôr todas mesmo contentes e felizes, ok, portanto, é muito cremoso, muito aveludado, gostei imenso aqui só do experimentar, depois comprei também o esfoliante, assim, nesta embalagem meio fluorescente, este ainda não, assim, vem como todos os esfoliantes fechadinhos, portanto, o cheirinho deve ser o mesmo, como sempre, portanto, é um esfoliante de corpo, chama-se Confetti Body Scrub, os nomes também acho-os maravilhosos, são mesmo engraçados, White Lily e Peach Blossom, portanto, deve ser assim, maravilhoso também, tem 125 ml, é ligeiramente mais pequena a embalagem do que os da gama regular, assim, que têm mais capacidade, é um bocadinho mais pequeno, mas a embalagem é tão bonita, estão a ver, é sempre com estas cores, assim, vermelhos, rosas, lilás, amarelos, mesmo para dar boa disposição para nos pôr aqui, é ótimo, é ótimo e deve ter um cheirinho também, o esfoliante, deve ser maravilhoso, depois já vos mostro também o grão do esfoliante, depois no blog, quando o experimentar, ok, para vos dar a minha opinião, portanto, e o esfoliante custou-me 7,5€, ok, continuando, mandei vir também um produto que eu achei muito original e fiquei muito curiosa quando o vi no site, que é a Gelicious, Gelicious, que é uma geleia de banho, e eles no site até dizem que ela é para escorrer e para contornar, assim, o nosso corpo, a nossa pele, sabem, eu vou-vos mostrar, vejam, parece assim, uma geleia de frutos vermelhos, sabem, eu acho que este produto deve ser muito divertido, estou desejosa, desejosa de experimentar, parece mesmo um doce, é fantástico, tem um cheiro também maravilhoso, tem 100ml, assim, o boiãozinho, tem 100ml e é de flamingo flower e pink grapefruit, também color your world with love, portanto, estou a ver que é uma coleção mesmo, muito, assim, para pôr as pessoas bem dispostas, portanto, esta também deve ser um produto muito giro para o banho, deve ser muito divertido, depois, para finalizar outro produto que nos chamou muito a atenção, também, foi esta latinha, também, estão a ver a tampinha assim, é fluorescente, também, por onde ele deita, e então, é um holy crackle, ou seja, é uma mousse que vai fazer aquele crepitar, sabem, porque isto deve-se agitar, depois, quando sai a mousse, quando vamos pôr na pele, deve fazer aquele, sabem, faz aquele barulhinho, até aquele crepitarzinho, assim, é um hidratante, portanto, é White Lily e Peach Blossom, assim, deve ser também excelente, portanto, o cheirinho todo da gama, vamos ver se eu consigo aqui pôr-vos um bocadinho, estou muito curiosa, aqui para ver na mão, vamos ver, capaz de ser suficiente, senta-se-o agitar, viram, se estou a agir, faz mesmo, e é muito fresco, sai mesmo assim todo a fazer, a fazer um crepitar todo, parece assim que estamos a pôr, e seca logo, e o cheiro é maravilhoso, é assim, mais floral, é divinal mesmo, divinal o cheiro, e deixa à mão, até deixa, aqui mesmo frio, sabe, deve ser excelente, até para pôr nas pernas, assim, quando sentimos as pernas mais cansadas, e isso, dá uma frescura, quase como se fosse menta, se estivéssemos a aplicar a menta, mas não cheira à menta, sequer, é mesmo assim, floral, floral misturado com frutos, mas sim, talvez a nota floral saia, saia assim mais, sobressaia, mas fica completamente logo seco, olha, este produto, aconselho imenso, acho divinal, deixa mesmo uma sensação completamente frescura, secou imediatamente, absorveu logo na pele, muito, muito bom, e este crackling, custou-me 7,5€, ok? E pronto, foram então, ainda me mandaram uma amostrazinha de um produto que eu também ando a testar, também em amostras, que vou pedindo, às vezes eu, que me dão nas lojas quando faço compras, que é o Ritual of Namasté, o creme de cor, o da cara, portanto, o creme hidratante, eles têm de dia e de noite, eu tenho pedido o hidratante de dia, portanto, primeiras rugas, assim, portanto, ele é, e não imaginam este creme, eu já utilizei 2 ou 3 amostras dele, e agora deram uma outra, mandaram uma outra, e é fantástico, que eu, aproximadamente, vou adquiri-lo mesmo, porque é mesmo, tenho notado, sabem aqueles cremes em que se nota mesmo, que nós aplicamos, e se nota mesmo diferença na pele, assim, tanto na, não, no aveludado, como também, por exemplo, se temos qualquer, assim, vermelhidão, ou qualquer coisinha, desaparece quase imediato, ou até, às vezes, quando eu tenho a pele sensível, e às vezes, de vez em quando tenho, pode-me fazer, assim, alguma, estilo comechão, ou vermelhidão, sabem, se eu vou aplicar este creme, ela passa imediatamente, quase imediatamente, eu chamo-lhe até a brincar quase o creme milagroso, porque estou a adorar, agora, quando acabar as amostrinhas que tenho, vou comprá-lo, eles têm creme de dia, creme de noite, têm sérum, têm pouco contorno de olhos, papel sensível também, a gama é muito grande, este ritual ou namastê, tem produtos também para tirarmos a maquiagem, desde a água micelar até o gel para lavar a cara, desmaquilhante de olhos, tudo, tem tudo, é uma gama que eu estou agora a começar a experimentar, assim, a primeira coisa que experimentei foi este, foi os cremes, não é, que me foram dando amostras, e é o próximo, é a minha próxima aquisição mesmo para a cara, é este, é este creme, aconselho imenso a pedirem uma amostra para verem se dá com o vosso tipo de pele, eu acredito que sim, eu estou a adorar, ótimo, agora mandaram-me ainda mais uma amostrinha, e pronto, foram estes, então, aqui, os produtinhos que comprei agora da Rituals, tenham atenção porque disseram na loja do Oeiras Parque que esta coleção não ia para todas as Rituals, portanto, para todas as lojas Rituals, havia, portanto, ia para o Cascar Shopping e tenho a impressão que ia para uma em Lisboa, eu tenho a impressão era, não sei se é, é da Avenida da Liberdade, talvez, eu tenho a sensação, porque não vai para as outras lojas, agora, não sei se, pronto, não sei se depois optam por, depois encomendarem ou qualquer coisa, mas foi o que me disseram aqui na Rituals do Oeiras Parque, ok? Por isso, já sabem, podem comprar também online, a compra é de total segurança, como vos disse, paguei com multibanco, foi tudo muito rápido, portanto, com referência multibanco, o site gera mesmo uma referência multibanco, temos dois dias, assim, para pagar, é excelente, o PS também, um serviço excelente, não tenho absolutamente nada a dizer sobre isso, porque às vezes as transportadoras não entregam quando dizem que entregam, há sempre problemas, já tem acontecido com outras, nesta, o PS achei excelente, portanto, aconselho-vos muito estes produtos, ainda só experimentei aqui o creme com vocês, o creme de corpo e o Crackling e adorei, e o cheirinho é maravilhoso, vão ver, há confiança, porque esta gama é, assim, maravilhosa, é divertida, é de bem-estar, é mesmo alegre, ok? E pronto, vim aqui, então, fazer aqui o unboxing com vocês, ok? Espero que tenham gostado, obrigado por assistirem, inscrevam-se no canal, ok? Aqui para ver as novidades, beijinhos grandes a todas e até ao próximo vídeo!